O que eu sinto quando eu vejo histórias assim sendo transformadas? Não como o Geraldo Luiz, o apresentador, o comunicador, não, porque isso passa, isso pra mim de verdade não vale nada, mas é como o Geraldo, o ser humano, da minha alma que transborda em poder participar e mudar outras almas. É isso que vale. E o que vocês vão ver aqui no palco é algo brilhantemente de Deus. E o mais legal, num programa de televisão, que antes a gente não via isso, e hoje a gente vê ao vivo, duas e meia da tarde. Pode cortar a trilha pra mim, por favor. Oi, meu amor. Tudo bom? Tá linda. Obrigada. Eu vou falar uma... eu vou usar uma frase que vocês mulheres usam. Eu não vou chorar pra borrar a maquiagem. É eu. Senão o meu rímel cai. Eu tenho cílio postiço. Não vou fazer isso. Feliz em te ver. Obrigada. Muito. Também tô muito feliz em te ver. Hoje é um dia muito especial pra todos nós, mas mais ainda pra você. Muito mais. Porque os teus filhos não sabem que você tá aqui. Não sabem? Nada, de verdade. Não. Eles não imaginam. Ele tá pensando que veio aqui agora pra cantar. Mas ele não sabe que a mãe tá de alta. Ele não sabe que você tá aqui. Ai, Geraldo e Luís, eu te amo. Eu também. Também, meu amor. Amo vocês todos. Agora é o seguinte. Eu vou trazer ele aqui. Ele vai cantar. Você vai ouvir. E ainda por cima, eu tenho uma dupla de amigos. Eles que vêm aqui pra cantar no momento maravilhoso da carreira deles. Que eles estão aqui também pra conhecer o teu filho. E pra fazer um convite pro teu filho. Solta o som desses meninos que daqui a pouco vão estar comigo. E já estão aí atrás. Tomaram um litro de café. Eu sou no carro, no tal. Manda a multa que eu vou pagar. Daqui a pouco eles estão aí atrás. Zeneto e Cristiano. Três dias virados. Os caras estão fazendo 38... O mês tem 30 dias. Estão fazendo 48 shows aí por mês. Bem, seguinte. Vamos trazê-los? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ivânia, agora você não pode falar mais nada, tá? Tá bom? Você não vai falar nada, hein? Não pode falar no microfone. Quem não tá te vendo? Vai ser o lançamento. Deixa eu ver. Dá o meu fai aqui pra mim, por favor. O programa da família brasileira. Eita, como tá bonito, meu garoto. Lançamento do nosso Pedro Henrique, 12 anos. Tá junto com o irmão dele. O quê? Rapaz! Veio com o CD na mão. Veio com o CD. Mas, aí eu choro. Eu vou dizer pra você, eu preciso ter mais 3, 4 fios, gente. Eu podia ter nascido mulher, né? Eu ia ficar prenha todo mês. Nossa! Prenha. Pegava um aqui, pegava outro lado, pegava outro lado. Ficava grávida aqui, ficava grávida lá. Ficava grávida e ia ter 18 fios. Como é bom ter fio, rapaz. Segura, segura, segura aí. Segura aí, segura ele. Cadê ele? A câmera tá toda torta agora aí. Segura ele. A câmera dá uma balançada agora aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não, me dá a imagem do ao vivo, Joãozinho. Segura aí, segura, segura. Cadê ele? Tá na coxia. Deixa eu ver, cadê, cadê? Cadê? Segura ele aí. Agora que eu vi que a minha camisa tá toda amassada. Tava deitado, não só fala. Ô, Pedro. Oi. Você tá bom? Tô. Tá bonito, hein, cowboy? Obrigada. Tá elegante. Olha. Deixa a vida. O que você tem na mão aí? Meu CD. Eu não ouvi. O que você tem na mão? CD. Ficou bonito, hein? Ficou. Muito. O que você veio fazer agora aqui? Cantar. Então, entra aqui. Deixa eu ver como que você tá. Deixa eu ver, deixa eu ver se é a produção que abre o show. Pedro Henrique. Ao vivo no domingo show. Mas, rapaz. Senta aqui, ó. Senta aqui, senta aqui. Não, senta aqui, ó. Não, senta aqui. Rapaz, quando eu olho pra você... Gente, vocês acreditam que eu era assim? Não. Eu era magro. Não. Sim. Não era. Eu era, querida. Deixa eu ver. Nossa. Gente, orgulhosamente, em nome de toda a família, domingo show, olhem a capa do CD do nosso Pedro. Olha aqui. Olha aqui. Olha que lindo, gente. Vai vendo. Vou virar, vou virar, vou virar. Virei. Olha só. Ei! Mas ficou bonito. O que você gostou? Amei. Hã? Fala aqui. Amei. Gostou, não? Gostei muito. Ficou muito bonito. Fizeram até clipe com você, verdade? Verdade. Ô, Joãozinho, só pra entender, Rafael. Enquanto o Pedro Henrique... Canta. A gente vai ver o clipe atrás, é isso? E o clipe, ficou legal? Ficou muito legal. Gostei. Quantas semanas tá aqui em São Paulo? Oi? Quantas semanas tá aqui em São Paulo já? Eu acho que duas. Quer voltar, né? É. Quer voltar ou quer ficar? Voltar. É, pois é. Já tô com saudade da minha família. É, pois é. Mas ficou lindo, rapaz. E a música? Que música você ganhou no estúdio lá? Insônia. Como? Insônia. Que sonho? Insônia. Ah, insônia. Eu tô falando que 46 anos... Você vai ficando já, vai ficando bom. Insônia. Muito bem. Então vamos... Ó, você tem que ficar aqui na estrela aqui, tá? Todo programa de televisão que você for... Todo programa de televisão. Tudo. Você... Vai ver uma estrela, tá? Então... Onde você vê a estrelinha é onde você tem que ficar, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Tá nervoso ou tá, Carmo? Tô calmo. Hã? Tô calmo. Ah, é? Eu tô querendo adotar você. Verdade. E aí, João? Já o Pedro? Ó, meu filho. Ô, Pedro, eu tô querendo... Eu tô querendo te adotar. Aí, é, porque o João Pedro e você, como fica? Corta o microfone do anão. Pedro, vamos cantar, então? Bora. Insônia. Deixa eu ver como que ficou. Solta essa voz. Pedro Henrique, no nosso Domingo Show. Ao vivo. Já se passaram doze horas, sozinho no meu quarto agora, sem sorrir, sem dormir. Contando o tempo acordado, ouvindo o meu rádio ligado, sem ninguém, sem meu bem. Deitado na minha cama, só não me ignora. E o que será que passa na sua cabeça? Como é lógico que se passaram 24 horas? E essa insônia não me deixa. Essa insônia não me deixa. Eu tô pedindo socorro pra te ver de novo, pra te ver de novo. Oh, essa insônia que não passa, é você que causa, é você a causa. Oh, essa insônia que não passa, é você que causa, é você a causa. Deitado na minha cama, só não me ignora. Eu tô pedindo socorro pra te ver de novo, pra te ver de novo. Oh, essa insônia que não passa, é você que causa, é você a causa. Oh, eu tô pedindo socorro pra te ver de novo. Oh, essa insônia que não passa, é você que causa, é você a causa. Oh, eu tô pedindo socorro pra te ver de novo, pra te ver de novo. Oh, essa insônia que não passa, é você que causa, é você que causa, é você que causa, é você a causa. Oh, essa insônia que não passa, é você que causa, é você que causa, é você que causa, é você que causa, é você a causa. Bravo! É você que causa, é você que causa, é você que causa, é você que causa, é eu vou passar. Vendo a sua história Ouvindo a sua voz E eles falaram Garoto vai ficar bom Garoto leva jeito pra cantor E eles cantam demais Mas demais da conta E eles vieram aqui Pra falar com você Pra fazer um convite pra você Que eu não vou dizer qual é E vocês, escute, vocês não gritam agora não Faz favor da mulherada Vocês não gritam agora não Fica aqui, vem cá Por favor, hein Pedro, olha só Como você tá importante Deixa eu ver aqui o CD Deixa eu ver o DVD Eita Mais de 20 shows Mais de 20 shows Mais de 20 shows por mês O fenômeno do momento Ao vivo No palco do Domingo Show Os Reis de São José do Rio Preto Zenete Cristiano Vem pra cá E aí, gente Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana A saudade é tanta E no meio da noite o corpo reclama A falta de você A falta de você Tá jogado no canto Tô bebendo de um jeito que eu não bebia E é saudade o dia Quando olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me deixa Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Fazendo o que, vem, vem! Me afogando no alto O sol do carro no talon Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou É só sucesso Saia com a gente aí, vai! Independente do que eu te disser agora Independente de tentar mudar a história Mas eu vou arriscar Mas eu vou arriscar Posso te perder Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Tô esperando você acordar As mãozinhas lá em cima, vai! E sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo As marcas das brigas da separação Ficarão Os cacos de vidro e as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando E ela nada de me atender Outras bocas fui desencanando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Coração Sentado Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Garçom, jogue essa lata fora É domingo, show! Um mês e quatro dias tentando E ela nada de me atender Outras bocas fui desencanando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Coração Sentado Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida da nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Eu, meu marido Eu, meu marido O fenômeno Zenete Cristiano Eu, meu marido Eu, meu marido Eu, meu marido Eu, meu marido Realizações, sucesso garantido, por onde eles passam. Graças a Deus e a pessoas como você, Geraldo. Vou dizer uma coisa, que energia boa dos seis. Feliz por esse momento de vocês, pelo merecimento do trabalho, da luta, da voz, que só quem conhece a história de Zeneta e Cristiano sabe o que esse momento representa pra vocês. Com certeza, a gente vinha aqui no programa do Geraldo. A gente já tinha combinado várias vezes, nunca dá certo. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, ficou bom pra todo mundo. E a gente veio acompanhar o sonho desse menino que a gente tá vendo, que tá lento, né? Desde já, desde criança. Eu, com a idade dele, não cantava nem metade do que ele canta, né? Então, com certeza, um grande futuro aí. Ô Pedro, vem cá. Bem, primeiro, eu quero agradecer, porque eu sei que não é fácil, que vocês estão virados no giraia, já fazem. Então, ó, 14 dias sem dormir, 8 noites sem comer, 78... A mulher que já ligou pra ele, as mulheres que já ligou, falaram assim, ó, seu filho já nasceu, já tá na faculdade. Quando que vocês voltam pra casa? Você viu que eu caber? A mulher que não quer calar, a mulher que fala assim, rapaz, como é que vocês conseguem fazer filho fazendo 30 shows por mês? Olha só. Eu falei, é meio difícil. Melhor não investigar, não, né? Não, mas olha, família entende, porque esse momento maravilhoso, quem é que não quer contratar vocês? Show garantido, peça garantida, até que pesanete por cento. Agora, você viu que história, né? Cara, me emocionou ali no fundo, ali, eu acho que... Eu pude me ver ali quando a gente começou, até eu tava falando com o Cristiano, quando ele ia cantar, ele tinha mais ou menos a mesma postura, assim, sabe? Mesmo gentinho, meio envergonhadinho e tal, mas, sem dúvida nenhuma, uma voz bem diferenciada já. É novinho, né? Com essa idade. Tá nascendo agora, né? É franguinho, né? Tá começando a ajeitar agora a voz. E nós é o quê? Se ele é franguinho, nós é o quê? Nós é garotinho. Não, vocês também são franguinho. Você é piruzão, já. Eu sou o quê? Vamos deixar quieto? Deixa quieto. Vamos deixar quieto isso aí. A Débora, louca pra perder o emprego. Mas, sem dúvida nenhuma, tá de parabéns, viu? Agora é o seguinte, podia cantar uma música junto, né, Rafael? Eu acho massa, hein? Que música podia cantar? Ué, vamos cantar. Qual que é? O que podia cantar? Te amo. Te amo? Te amo. Te amo, pode ser? E depois dessa música... Pedro, olha a responsabilidade, hein? Tá com os dois férios aqui. Os dois têm um convite. É um presente pra você. Que, na verdade, mais do que um convite, é um presente pra você. Tá bom? Com certeza. Ok? Então, bora cantar, Pedrão? Bora lá? Então, vamos. Som na caixa, meu DJ. Com nós. Onde você pensa que vai? Com essa bala jogada no chão, Com esse rosto coberto de prato, E essa sombra no seu coração. Onde você pensa que vai? Onde você pensa que vai? Sendo que o dia te deixe partir. Eu não imagino como seja o mundo em você, Por perto eu não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz, Se te fiz infeliz. Como é que é, Pedrão? Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Onde você pensa que vai? Onde você pensa que vai? Eu não saberia, Pedrão. Eu não saberia acordar todo dia, Olhar do meu lado e não te sentir. Não aceitaria olhando no espelho, Sabendo que o dia te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo em você, Eu não imagino como seja o mundo em você, Por perto eu não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz, Se te fiz infeliz. Eu não saberia acordar todo dia, Olhar do meu lado e não te sentir. Não aceitaria olhando no espelho, Sabendo que o dia te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo em você, Por perto eu não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz, Se te fiz infeliz, vai, Pedrão. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Muito obrigado, Pedro Henrique. Que bacana, Zé Neto, Cristiano e nosso querido Pedro. Olha, nós estamos falando tudo isso, gente, Num programa 2 horas e 57 minutos, Num programa ao vivo. Então, Zé, Cristiano, quero agradecer, Que eu sei que vocês estão vindo de longe, De longe, de longe. E não é fácil fazer um programa de televisão, Depois de tantas horas, Na estrada. Então, obrigado pelo respeito, Ao domingo show. Feliz de vocês estarem aqui. Eu sei o quanto que é difícil, O quanto pesa com um artista. É isso. Não, com certeza, a gente te agradece. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado por nos proporcionar, Alegria de estar aqui com esse cara. E eu queria fazer um convite pra ele, viu? Então, segura aí, que é o seguinte, Olha aqui, ficou lindo aqui, CD, DVD, pegou aqui. Ao vivo em Cuiabá. Olha, olha. Vamos comprar, rapaziada. Que tá lindo demais isso aqui. Agora é o seguinte. Opa, porque o leite e a fralda tá caro, viu? É. Ó. Seguinte. Tem mais dois aqui, Geraldo. Pedro. Tem mais dois. Então, um DVD e um CD, Mas esse aqui é pra ele. Quem quer o CD? Vai comprar. Se eu jogar pra essas doidas, Vou se matar. Ó, seguinte, ó. Pedro, tá feliz? Muito. Muito? Muito. Mas vai ficar mais. Porque é o seguinte, Antes de eles falarem qual é o convite, Você sabe que ele foi eleito O apresentador mais T da TV brasileira, né? Ah, é? Você sabe que ele foi eleito O apresentador mais T da TV brasileira, né? E o apresentador mais T da TV brasileira Vai dar um recadinho em um minuto. Pois é? Obrigado. Para não saber?